Fala moleque, tu já fez karate alguma vez na sua vida? Você tem que ter os ouvidos aguçados Pra perceber o relâmpago Ouvir o trovão Depois que começar a chover, meu irmão Tem jeito não, mas como lhe ensinar? Lembre, tudo está relacionado em fazer as coisas rápidas Não com pressa, mas com agilidade Veja a vassoura, feliz e sorridente Agora ela vai começar a esperar Vai começar a ficar acordada Agora mesmo, quero ver tu resolver com ela Te esperando lá fora Eu em particular, que tenho categoria Quando isso acontece, simplesmente Quando eu encontro lá fora, os três vão resolver lá na delegacia Fora isso, tranquilo Mas talvez, aquele seu amigo Ou aquele seu familiar não entenda assim Daí você entende que você precisa ser rápido A ser obediente Ser rápido a reconhecer seu erro Ser rápido a se arrepender Caso contrário, talvez a vida não te dê esse tempo, moleque Agora eu quero ver Fala moleque, bate aqui Vou te ensinar por que as coisas não dão certas pra você Mas primeiramente, tem que estar cheirosinho, né? Vou usar meu melhor perfume, moleque Agora sim Há ouve o relâmpago e o trovão Porque depois que chove E o moleque Olha lá Hoje eu tô aqui, no descanso Não vou pôr nem o celular no tripé O vídeo hoje vai ser todo num carácter de pesquisa A pesquisa é O que deve ser feito Quando você tá quietinho na sua Tranquilinho E a pessoa inferniza a sua vida Aí depois que você parte pra cima da pessoa com tudo Ela diz que vai ligar pra polícia Como você reagiria? Mas antes de mais nada, né? Não vai ter álibi, né? Então Agora, moleque Todo quebrado e ascendente Álibi o que não vai faltar, não é? Mas a pergunta é Você quer que eu ligue pra polícia Ou pra ambulância? Ou lá eles vão resolver tudo Doitão Martelinho da paz Sabe, uma vez eu jurei no meu coração Eu vou sair lambendo Esse maluco que tá me atormentando Então eu abri meu portão Quando eu abri meu portão Não faltava, era gente, mulher Era gente de tudo Todo mundo era igual Todo mundo A mesma indecência Daí eu percebi Eu falei Essa pessoa que me atormenta É eu mesmo É a minha naturalidade É aquilo Que eu escolhi pra mim Então Quem vai bater uma martelo Por uma causa dessa? Por mim, meu amigo Sai martelando